Legalização do aborto, das drogas, ideologias que atacam diretamente a família tradicional brasileira. Isso precisa ser combatido? É tempo de levantar a nossa voz. Por isso, vocês, seus filhos, pais, irmãos, avós, tios, amigos, toda a comunidade. Hoje, participe no dia 15 de novembro, às 15 horas, na Rua da Gente, Parque das Nações, próspera em Criciúma, a esse mega movimento regional. Todo o sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, se encontrarão na Marcha da Família. Venha vestido de branco você e a sua família, lutar por princípios e valores inegociáveis. Na Marcha da Família. Venha pra Marcha na Família.